Olá, bom dia, com alegria, uma atividade do professor Marcos. E hoje eu vou voltar a fazer uma atividade muito simples também. Vamos usar giz de lousa, aquele que o professor usa na sala de aula, e um pouco de água. Então vamos fazer um desenho seguindo um objeto, um animal, uma figura, usando a cor dele. Então o azul eu fiz num cacho de uva, olha só, que legal. Fiz o verde aqui, a folha dela. Posso desenhar o verde usando uma folha. E o bacana é que o giz de lousa, você tem que esperar secar depois. Ele dá um efeito bem legal no desenho. Vou desenhar aqui uma flor. O vernilho, olha que fica. Tô sempre molhando com água, olha. Uma banana. Então o desenho tá pronto, olha. Você vê que conforme eu fui molhando o giz e passando, ele vai dando um efeito bem legal no desenho. Aí é só aguardar, esperar secar que o desenho tá pronto. Então até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.